Oi gente, bem-vindos a mais uma playlist dessa vez do mês de fevereiro de 2021 Tem muita música, muitos grupos decidiram debutar e tals Mas enfim, eu peguei as músicas que eu mais ouvi porque tinha muita música e o vídeo ia ficar enorme E bora pro vídeo que tá bem legal Tchau Amém. 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 Se inscreva no canal. Sim, hometown 甘 destino perto da vez, a месте I'm a beautiful no, a Heyyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Então, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí sua playlist Se ela tá igual a minha Se tem alguma música que eu não ouvi Que você ouviu E que você me recomendaria Porque eu adoro recomendações de vocês Um beijão E até o próximo vídeo Falou, gente